E vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Ednaldo Cândido, né? Eita, cara, gostei do sonzinho, olha cara, um sonzinho de três vias, meu sonho é fazer isso aqui, meu sonho, ó, eu tenho um monte de sonho aqui e fico dizendo que meu sonho, mas esse aqui eu gostei, esse aqui eu gostei, ele vai apresentar, é, cara, dá pra economizar bastante, um sonho desse aqui, né? Um shiver, é, o marido, esse shiver aqui, uma caixa certa, tudo tá, tudo é bom demais, vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo, aí eu quero mandar um vídeo pra você, pra você postar no canal, né? É só você digitar no teu YouTube, pega o celular, né? Aí você digita lá, como manda um vídeo por sons inscritos, como manda um vídeo por sons inscritos, tem um vídeo ensinando passo a passo, manda pra gente, pô, aí eu não sei mexer na internet não, sou dos antigos, não sei o que lá, sou dos antigos, eu não, peça pra alguém, peça a sua mulher, peça a sua filha, seu filho, um amigo, né? Que sabe mexer na internet, tem gente que sabe mexer mais do que eu na internet, então, peça alguém, pô, sempre alguém aí na família aí, se grava lá, com o celular deitado, né? Pra ir mais ficar grande assim, né? Deitada, pra ficar melhor, né? Se acaba gravando, sei lá, em pé, eu dá vontade de meter o coféu, né? Vamos dar uma olhada aqui no sorão, hein? Vamos lá, vamos lá. Olá, Rylan, boa noite. Boa. Rylan, vou mostrar aqui meu projetozinho pra você e pra galera aí do canal. Tô usando aqui uma caixa. Eu vou projetar da pelo Léo Caixa aqui do... Léo Caixa, ó, o homem é bom, ó. Fortaleza, Ceará. Ah, né? Fortaleza, ó. Ah, minha, tá aqui pertinho. Eu tenho que visitar o Léo Caixa. Léo Caixa, ó aí, ó, o nome daí, ó, se quiser fazer uma caixa aqui em Fortaleza, né? Estrutura de só automotivo, Léo Caixa. E tá, ganhou, ganhou aí uma... Uma propaganda, né? Caixa 1502, grave de 15 da Triton. Médio de 8 da Triton. Um ATI 175 da Triton. No caso, ele usa grave, médio e TI, né? Então, são três dias, viu? É um sistema que não tem tipo corneta, né? Mas a TI misturada com médio, dependendo do corte, fica top demais. Tem até um som. É... Três dias que toca demais, cara. Aí, Léo, os LED aqui... Eles são todos digital. Tô vendo aí, pai. Ele é de... Lindo demais. Ele é com o celular, não tem nem como... Eu modificar agora, certo? Ele mexe pro celular, né? Tem a central, né? Esse carrinho aqui... Eu fiz lá no meu trabalho. Ah, tem uma base aqui, né? Que ele bota o som em cima, né? Eu vou movimentar ele dentro de casa mesmo, né? Coloquei... Melhor cor que você fez. Rodinho. Rodinho são soldada dele. Aí, aqui, eu tô usando a fonte da JFA 120. Só que... Eu acho que essa fonte é muito zoada dentro, viu? É. A nova tem um... Ela com o cooler, né? Fica regulando a coisa ali. Aí, quando você aumenta o som, ela dispara logo. Fazer o quê, né? E outra aqui, eu acho que ela tá com problema. Porque quando eu ligo o som... Hum. Sim, a bateria. Tem uma bateria de sim aqui também, ó. Aí, ela marca 14.7. Hum. Aí, quando eu ligo tudo, aí ela desce, ó. 12.4. Ah, pois não é normal, não. Quando tu aumenta, é pra ela ficar em 14.4. Eu tinha uma dessa aí, né? É como se fosse ela ficar... Não sei se... Tu bota só no alto CI, entende? O botão pra mudar no alto CI. Bota lá no alto CI, ela recula automaticamente. Quando tu aumentar o som, Ela vai perceber que tá pedindo mais energia. Aí, ela fica 14.4, fica ali. Entendeu? Aí, às vezes, pode ficar 13.8. Eu tô falando na experiência da minha, que eu tive uma dessa aqui, né? De 120. Ela pode ficar 13.8, às vezes, quando o som tá baixo. Mas quando aumenta o som, ela regula 14.4. Se ela baixou pra isso aqui, não é bom, não. Isso aqui não carrega a bateria, viu? Quando tá em 12.5, não carrega a bateria. Carrega a bateria quando ela fica 12.8. Então, essa aqui é pra muita gente que tem, né? Fonte. E não sabe disso. Fonte só carrega a bateria. Eu me lasquei, né? A minha fonte tá dentro aqui. A minha antiga, né? Eu não era nem dessa marca. E eu estraguei minha bateria porque eu não sabia, né? Ó, ela ficava dentro aqui. Quando eu aumentava o som, ela descia pra 10, tudo. Aí, eu queimava meus motos todo dia. Então, é isso. Aí, quando eu comprei a fonte JFA, ela ficava desse jeito. Quando eu aumentava o meu som, eu tinha a bateria, né? Ficava em 14.4, né? E aí, às vezes, quando eu tava com o somzinho baixo, ela descia pra 3.8 e ficava regulando automaticamente. Só botar no alto isso aí. Se ela ficar dentro aqui todo o tempo, não é bom. Não é bom não, isso aí. Mas tu tem que comprar o voltímetro, né? Às vezes, ela pode marcar isso aí baixo assim. Mas, às vezes, tá normal, entendeu? Eu não confio muito nisso, não. Eu corto no voltímetro, né? LED, né? Eu tô usando aqui uma A3500 do grave. Uma A900 pra TI médio. Processador 2448. Nossa! O CD aqui é o Pioneer Mixed Trax. Com a centralzinha do controle. Longa distância, o ATFA. O pendrive aqui é malto, hein? Cuidado com os pirôs, meu amigo. Os pirôs gostam de pegar pendrive. Usa amigo. Pendrive aqui tem 3. Ainda tem o adaptador do Bluetooth. Aí, aqui tem o outro voltinho. Aí, quando chega aqui, ó. Fica dando... Ah, aqui tem, ó. É. Não é bom não. Pode trocar essa fonte aí ou mandar... Não, eu não gosto de mandar retar, não. Eu gosto de trocar. Eu tinha uma fonte que ela deu pau. Eu mandei ajeitar. Foi 3 vezes que eu mandei ajeitar. Nunca mais mandei ajeitar. Duas coisas que eu não mando consertar. Eu sou bardado. Aí, dá pra alguém ou roga no mato logo. É módulo. Eu não ajeito mais porque eu me lasquei. Me mandei ajeitar, no dia queimava. E fonte. Mandei ajeitar a fonte e dar o pau. Não sei porque os caras não botam peça boa, peça nova. Não sei. Eu sei que é duas coisas que eu não... Eu não mando ajeitar mais nunca. É módulo. Tem muita gente que ajeita, né? Eu não tô, né? E fonte. Não ajeita, não. Não grava aí, não ajeita, né? Você bota um cone novo lá, bota tudo novo e pronto. Acabou, né? Uma corneta. Você bota o reparo novo e tudo. Mas módulo e... Módulo e fonte não é uma dajeita mais nunca. Eu sou mais que comprar outra. Minha experiência, minha opinião. Módulo e fonte não é um pouco, três. Ficou auxilando direto. Aí, antes desses dois módulos, eu tava usando um banda 4 milho, Bato Ganal. Era um módulo bom, mas eu acho que ele era, como ele era dos primeiros que foi lançado. Aí, começou a dar problema. Já era usado, já. Eu comprei usado. É. Eu comprei meu som, era rato, tinha tudo, o cara já tinha mandado ajeitar, não tem? Aí, ficava queimando. Aí, eu me zanguei logo, nunca mais. Fui, vendi e comprei esses dois aí. Tá certo. Aí, a bateria fica ali afastada. Só que, eu fiz uma basezinha. Eu vou soldar aqui, ó. Pra mim, botar a bateria, prender ela. Ficar tudo preso direitinho, quando eu vou arrastar o som. É verdade, aí tem que arrastar a bateria, né? Eu sei como é. O carrinho dentro de casa, aí eu tenho que estar puxando a bateria depois. Sofrendo. Eu já passei por isso aí tudo. E esse é o meu projetozinho. Tó, viu? Futuramente, se Deus quiser. Só troca essa fonte aí. Vou botar uma mesazinha. Aí, você pode perguntar, Edinaldo. Ah, não, eu compro outra fonte, que essa aqui já deu pau, que é a marca tal. Não, pode comprar mesmo. Eu tenho um fonte de Otafial há cinco anos, querido. Tem um aí e nunca deu pau, não. Aí, depende da sorte, né? Você pode comprar outra fonte, pode durar muito ou não pode durar nada. Eu acho que a questão não é nem a marca da bateria, ou do modo ou qualquer coisa. Não é nem a marca. É a questão da sorte mesmo. Se for dar pau amanhã ou daqui a dez anos, entendeu? Eu acho que é isso. Porque eu tenho fonte de JFA e nunca deu pau, não. Vou aumentar mais um pouquinho aqui o volume, viu? Olha lá. Parece que tem corneta, né? Mas não, cara. É a regulagem aqui, né? Que é só subir a frequência do médio. Aqui, se eu tivesse um sistema desse aqui, ó. Eu vou dizer os cortes que eu usaria. Para você que está querendo montar um sistema desse, né? O grave é que eu botaria de 55 até 180. É o corte que eu usaria. 55, 180. Aí o médio. De 180 até 1.500. O médio. Aí a TI, né? A TI de 1.500 até 18.000. É o corte que eu usaria, né? Essa música eu só lembro de Johannes, né? Cantou Johannes. É. Foi um show de Johannes lá na Ilma. Uf, Maria, meu Deus do céu. É. Bom, mas... Tá aqui pra frente que eu gosto de grava. Bom, mas... Bota valor aí, meu filho. Acorda esses vizinhos. Sonzinho bom, cara. Esse sonho aqui incomoda, viu? Não é um sonho de rachar, não, mas... Pra quem gosta de qualidade, é som bom. Bom. Sozinho baixa, o grafo tá nem tocando. Parabéns, nosso amigo aí. Toca, quer dizer, obrigado, viu? Pra apresentar o som. Toca, quer dizer, tem som, viu? Um dia eu quero... Quem sabe a gente não se encontra aí, né? A gente bater um papo, tomar um aí. Toca, quer dizer, só. Obrigado, é nosso amigo aí. É... Edinaldo. Cândido, viu? Tamo junto. Toca, quer dizer, só de novo. Já falei três vezes. Tamo, jurado. Se você quiser mandar seu vídeo pra gente postar aqui, manda lá. Se digitar aí no YouTube, como eu falei. Som dos inscritos. Como mandar o som dos inscritos? Tem um vídeo ensinando passo a passo. Aí eu falo, toca, quer dizer, só. Aí eu falo, tá, mano. Tamo junto.